Adeus velha Lisboa Nos vidros das janelas Adeus Lisboa Da velha alça-ma sombria Lisboa da moraria Lisboa da tradição Adeus Lisboa Cheia de luz e de cor Lisboa do meu amor Amor do meu coração Adeus velha Lisboa Das canções de pares de namorados E pelas esquinas das tardes outonais Da grança dos pregões Da cor verde do tejo Nos olhos das varinhas Adeus Lisboa Da velha alça-ma sombria Lisboa da moraria Lisboa da tradição Adeus Lisboa Matheus Lisboa Cheia de luz e de cor Lisboa do meu amor Amor do meu coração Matheus Lisboa Matheus Lisboa Lisboa do meu amor Amor do meu coração Lisboa do meu amor Amor do meu coração Amém.